o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha hein galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera essa abóbora aqui arco-íris tá disponível agora com 100 cópias beleza pessoal quem puder deixar o like aí eu agradeço demais o like é de graça galera incentivo eu tá aqui trazendo muito mais conteúdo para vocês e para pegar esse item nesse mapa vamos entrar aqui que eu vou tá explicando pessoal nós tá no jogo vai ter um pequeno tutorial beleza vai mandar você pegar aqui e tal batendo os NPC aqui aí você vai bate nos NPC depois vai mandar você comprar um ovo você vai lá e comprou ver seu tutorial galera é só isso fez isso aí aí vai mandar você equipar aqui a sua estrelinha equipa aqui você vai tá ganhando uma estrela no ovo ali e você vai equipar e que você tem que fazer aqui para tá completando a missão para tá ganhando o item aqui ó o item aqui galera é o seguinte é só você tá vindo aqui ó e tá matando esses NPC galera você tem que tá matando aqui para você tá coletando doce ela coletei um doce ali vocês viram aquela balinha ali que a gente precisa a gente tem que tá matando aqui ó os NPC ó vai matando e nós vai coletando doce aí é aleatório galera nem toda vez a gente ganha aqui pelo que eu vi ela tá vendo não ganha ganhou uma ali eu acho que só ganha desses boss aqui será é que eu matei uns pequenos aqui não ganha vamos ver então só para mim tirar dúvida aqui galera se for então a gente teria que ganhar duas aqui ó não ganha nenhuma então é aleatório galera tem hora que ganha tem hora que não ganha aqui então ela coletei uma ali ó matei um pequeno então aleatório é isso mesmo então você pode estar matando aqui os NPC e tá coletando as balas tem roleto aqui também galera que você pode estar girando aqui ó ganhando as coisas beleza tem um presente aqui também que eu tava vendo você pode estar reivindicando aqui beleza mas para pegar o item é como eu falei você tem que estar matando os NPC e tá coletando os doces aqui ó vamos ver se nós ganha mais um doce aí não não ganhei ó e para você ver quantos doces que é aqui ó tá vendo dois mil doce você precisa dois mil eu tenho 10 beleza juntou dois mil você consegue já tá reivindicando o item aqui totalmente grátis tem 84 cópias aí ainda beleza pessoal tem muito pouca gente jogando esse jogo dá para tentar pegar aí galera mais leva um pouco de tempo né porque é aleatório beleza não vem toda hora como vocês viram aí no vídeo mas dá para tentar pegar beleza pessoal todos os links estão na descrição do vídeo quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau